O grande problema é que as pessoas não entenderam o iFood como um canal de venda, um canal de venda que tem custo de aquisição e que te gera coisas boas e coisas ruins. Então, na minha humilde percepção, primeiro, o empreendedor, o dono de restaurante, o gestor, ele tem que ter plano BCID e isso significa que, cara, se você tem uma operação só presencial, vem uma pandemia, vem uma doideira, vem uma chuva muito forte, vem, sei lá, cai uma árvore na porta da sua calçada, isso compromete o seu faturamento. Então, você precisa ter operações alternativas. Isso também vale para o seu delivery. Pô, vai concentrar tudo ali. A Mel falou muito bem, às vezes não é nem o seu cliente, é o cliente do iFood. Então, cara, como é que você pode se conectar com esse cara, criar um ambiente de benefício para que ele consiga ter uma boa experiência contigo? É o que o Cassio falou. Poxa, criar ali um caminho para que ele queira comprar contigo, porque ele vai ver que é mais barato, porque ele vai ver que ele tem uma fidelidade diferente, porque ele vai ver que ele consegue se conectar contigo, porque ele vai ver que ele está te ajudando, porque ele agora entendeu que por ali é melhor para você também. Então, eu acho que essa percepção de que, olha, eu vou ter possibilidades, eu vou precificar essas possibilidades de forma diferente e vou entender qual é o ônus e o bônus daquele canal. No caso do iFood, pô, o bônus, cara, você fica exposto. É isso aí, exposto no sentido de as pessoas veem a sua marca, elas enxergam o seu restaurante, qual que é o ônus disso? O ônus é o quanto você precisa pagar por isso, que de fato é muito caro para um mercado como o nosso de food, sabe? Mas, por um outro lado, para quem, assim, zero publicidade, zero marketing, zero vendas, comecei o negócio hoje, cara, talvez é uma porta de entrada, sim, para quem está começando, desde que tenha uma estratégia clara para poder converter essa base para um canal próprio. É, e do nosso lado a gente entende que o cara, o iFood é um aliado nosso, porque ele abre essa porta de, cara, eu entendo que eu não entrego um sistema de IRP, não entrega um jeito onde o cara vai controlar a nota fiscal, ele abre uma porta de entrada para a própria Yoga ter a integração com o iFood, né? Exatamente. Você que ainda não sabe, está sabendo agora, pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos integrar tudo. A gente tem uma integração do iFood que os pedidos que saem dali caem direto na nossa plataforma. Então, controle de estoque, controle de nota fiscal, controle de clientes, CRM, você consegue fazer tudo pela nossa plataforma. E, pô, isso é um papel, acho que, quase que social do iFood de abrir isso daí, por ser um player muito grande no Brasil, né, cara? Exatamente. E fazer isso é uma porta de entrada de falar, cara, ele não é nosso inimigo e um aliado, assim como um aliado do estabelecimento de conseguir abrir a porta para o cara que está chegando agora. Então, é um papel muito foda que ele faz a sociedade e o papel nosso também de integrar para deixar todo mundo feliz. Bom, e ainda nessa relação da integração, Mel, a questão da praticidade de fazer tudo por um único gestor, né? Isso faz muita diferença na vida do restaurante. Sim, muita, muita, muita. É sempre importante a gente deixar isso bem claro, que não é yoga versus iFood, muito pelo contrário, eu sempre deixo isso bem claro para os parceiros, até mesmo essa questão da parceria que a gente tem com o iFood, que não é isso, a gente não quer tirar ele do iFood, e, enfim, não é essa a intenção. Mas a gente expõe isso mesmo, a gente, inclusive, eu ouço algumas vezes de parceiros, assim, meio que se lamentando como se ele tivesse obrigação de estar no iFood, porque todo mundo está lá, e a gente fala, não, tudo bem, ok, você está no iFood, e beleza, está tudo bem, é até legal que você esteja lá, mas vamos trabalhar com a gente aqui também, a gente fala dessa questão da integração, a gente vai te ajudar, porque realmente é importante você estar no iFood, então a gente vai te ajudar com isso, a gente vai integrar com o iFood, para que você não tenha que controlar duas plataformas, porque a gente sabe como que é a confusão e como que é a correria da sua cozinha, não tem condição de você ter duas sirenes apitando na sua cabeça, dois deliveries diferentes ou três. Vai doidar. É, exatamente, não tem como. A questão do produto mesmo, acabou em um e você conseguir replicar seu cardápio no iFood. Exatamente. Que atualmente a gente consegue possibilitar, né, então realmente, acho que esse é o papel da tecnologia no final das contas, né, o iFood com a sua responsabilidade ali de conseguir gerar uma demanda para o restaurante, a gente com essa responsabilidade sim, gerar demanda, de se integrar em quem está gerando a demanda e ainda garantir um ambiente que seja fácil, que seja suave, que seja possível fazer essa gestão simplificada que a gente promete tanto.